A CIDADE NO BRASIL Tu pisavas nos astros distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha ou o ar e o violão A porta do barraco era sem trinco E a lua, furando nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão Tu pisavas nos astros distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha ou o ar e o violão O que acabamos de ouvir foi a última estrofe Da canção Chão de Estrelas Música do Silvio Caldas Sobre um poema do Orestes Barbosa Essa canção eu conheço desde adolescente Desde criança praticamente O meu pai, Varney Mendes Era um cantor de rádio E ele sempre comentava Númeras vezes comentando sobre música Ele dizia Essa é a frase Esse é o verso mais lindo Da música brasileira Tu pisavas nos astros distraída E não era só o meu pai que dizia O Manuel Bandeira Disse inclusive uma vez Que se fizessem uma enquete No Brasil Como foi feita na França Para escolher o verso mais bonito do idioma Ele votaria nesse decacílabo do Orestes Tu pisavas nos astros distraída Sim, mas o programa não era sobre O Caetano Veloso Essa canção que tem Esse verso tão lindo Meu pai dizia Dizia assim Meu filho, imagina Um barracão Humilde Totalmente precário Com um teto de zinco furado E a lua Passando por aqueles furos Projetando estrelas no chão E a mulher andando No barraco Pisava nos astros Distraída Que imagem linda Então é uma imagem De fato muito forte Apesar dessa beleza toda Ela teve até uma versão de Greia Dos mutantes Perdão Para quem não é de Pernambuco Greia Em bom pernambuquês Quer dizer Galhofa Zoação A porta do barraco Era sem trigo E a lua furando Nosso zinho Só picava de estrelas Nosso chão A versão ridicularizava Um pouco Ridicularizava muito A linguagem Talvez uma linguagem Que eles julgavam Ultrapassada Rebuscada Com termos inusuais Para o português da época Que viviam os mutantes Na década de 60 Esses versos aqui Que acabamos de falar Eles são revisitados Duas vezes Em canções do Caetano Veloso É, do Caetano A primeira delas Como dois e dois São cinco A mesma porta Sem trigo Mesmo teto Mesmo teto E a mesma lua Furar Nosso zinco Meu amor Tudo em volta Está deserto Tudo certo Nos versos A mesma porta Sem trinco O mesmo teto O mesmo teto A mesma lua A furar Nosso zinco Ao utilizar esses versos Ao revisitar esses versos Do Orestes A canção Que foi feita Durante o contexto Da ditadura militar No Brasil Se refere A situação do país Aquela canção Composta em 1937 Porque ela foi De 1937 Foi gravada Naquele ano Inclusive Pelo Silvio Caldas Mas só se tornou Um grande sucesso Radiofônico Em 1950 E queria dizer O Caetano Que apesar De ter se passado Décadas E Apesar do tão Propalado Milagre econômico Que o governo Que a ditadura Alardeava A situação Do povo Pobre Era ainda Muito dramática No país Daí que Sem o romantismo Do Orestes Ele diz A mesma porta Sem trinco O mesmo teto O mesmo teto A mesma lua A furar Nosso zinco E a canção Segue Meu amor Tudo em volta Está deserto Tudo certo Tudo certo Como dois e dois São cinco Ele queria dizer Que não tinha nada certo Porque Embora estivesse As ruas desertas Sem grandes protestos Era porque Também não havia Condições de protesto Debaixo de uma ditadura Que teria Uma repressão brutal E O fato de dizer Que não está tudo certo Está expresso Nessa incongruência Matemática Tudo certo Mas como dois e dois São cinco É uma canção Muito A gravação histórica Foi feita Em Los Angeles Pelo Roberto Carlos Com uma banda De lá mesmo Com um couro feminino Que ficou Uma lindeza Ficou muito linda Naquela pegada De blues Muito legal Vou deixar até o link Aqui para vocês E não é que 26 anos depois Os versos do Orestes São novamente revisitados Numa canção Do Caetano Veloso Na canção Livros Tropeçavas Nos astros Desastrada Quase não tínhamos Livros em casa E a cidade Não tinha livraria Mas os livros Que em nossa vida Entraram São como a radiação De um ponto negro Apontando Para a expansão Do universo É que a frase O conceito O enredo E o verso E sem dúvida Sobretudo o verso É o que pode lançar Mundos no mundo Tropeçavas Nos astros Desastrada Sem saber Que a aventura E a desventura Dessa estrada Que vai do nada Ao nada São os livros E o luar Contra a cultura Os livros São objetos Transcendentes Mas podemos Amá-los Do amor tátil Que votamos Aos maços De cigarros Domá-los Cultivá-los Em aquários Em estantes Gaiolas Em fogueiras Ou lançarmos Para fora da janela Talvez isso Nos livre de lançarmo-nos E o que é muito pior Por odiármo-los Resolver Simplesmente Escrever um Encher de vans Palavras Muitas páginas E de mais Confusão As prateleiras Tropeçavas Nos astros Desastrada Mas pra mim Foste a estrela Entre as estrelas Veja aqui A canção Ela Os versos Do Caetano Veloso Tropeçavas Nos astros Desastrada É Tu pisavas Nos astros Distraída E se você For olhar A métrica Tropeçavas Nos astros Desastrada É um decacílabo Uma canção Que eu Desde a primeira vez Que eu ouvi Eu fiquei imaginando O que é que passava Na cabeça Do Caetano Veloso O que é que teria O que é que teria Inspirado ele A fazer aquela canção Qual foi E eu imagino Que talvez Quando ele diz Que a cidade Não tinha livraria E que quase Não tinham livros Quer dizer que tinha Livros em casa E esses livros Podiam estar Em algum lugar Da casa Que não exatamente Num instante Ou numa arrumação Que estivesse sendo feita E a mulher Tropeçara nos livros E digo isso Porque Quando ele diz Que o livro Através A frase O conceito O redo E o verso É o que pode Lançar mundos No mundo Se aquilo Tinha o poder De lançar mundos No mundo Ao tropeçar neles A mulher Tropeçava Nos astros Tropeçava Nesses mundos Ou talvez Exatamente O contrário Porque Como ele mesmo Faz questão De frisar Quase não Tínhamos livros Em casa E a cidade Não tinha livraria Mas os livros Que em nossa vida Entraram São como a radiação De um ponto negro Apontando para a expansão Do universo Talvez Exatamente Não houvesse Essa cena De alguém Tropeçando Nos livros Mas nos livros Que entraram Na vida deles Conversando Sobre Conversando Com a mulher Os livros Vinham à memória E esse era o tropeço Nos astros Que puderam lançar Mundos Nos mundos Deles O que o Orestes Diz Tu pisavas Nos astros Distraída Sem saber Que aventura Desta vida Então Ele substitui Por tropeçavas Nos astros Desastrada Sem saber Que aventura E a desventura Dessa estrada Que vai do nada Ao nada São livros E o luar Contra a cultura E por fim Na última estrofe Ele coroa Com Tropeçavas Nos astros Desastrada Mas pra mim Foste a estrela Entre as estrelas É uma canção Muito linda Eu acho incrível Essa faceta Da arte Do Caetano Veloso Que está presente Em toda a sua obra Aqui e acolá Que essa Essa Esse evocar De canções Antigas De canções Que fizeram parte Da sua vida Essa canção Certamente O Caetano Veloso Ainda criança Adolescente Escutou Na Rádio Nacional Que era Escutada Por milhões De brasileiros Todo o Brasil Engraçado Eu me lembro Até que eu vi Uma entrevista Do Caetano Há muitos anos atrás Quando ele lançou O álbum Fim na estampa E ele dizia Que parte Daquelas canções Que estavam ali Ele escutava A sua mãe Ouvindo No rádio E Às vezes Até Ela cantarolava Pela casa E foi exatamente De uma canção Dos anos 40 Que o menino Caetano Veloso Tirou o nome Da irmã caçula Que acabara de nascer Caetano Com apenas 4 anos Insistiu com os pais Que a irmã mais nova Se chamasse Maria Betânia O nome tirado Da canção De Capiba E Você vê Na obra do Caetano Aqui e acolá Essas canções Sendo revisitadas As canções Várias canções Afora aquelas Que ele mesmo gravou Como O grande sucesso Do Vicente Celestino A Coração Materno Chuvas de Verão É outro clássico Da música Dos anos 50 Se não me engano Gravada por ele E Nós vamos Agora Nos próximos programas Inclusive Voltar A A A esse tema A intertextualidade Em Caetano Veloso Por hoje A gente para Com essas duas canções Vamos deixar aí Alguns links De tudo que a gente Falou aqui Para vocês Ouvirem Verem Lerem E Voltamos Na próxima semana Com esse mesmo tema E Se vocês gostaram Vão lá e curtam Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreva Porque isso ajuda O canal a se Posicionar na plataforma E no mais Um grande abraço E até a próxima semana Mas os livros Que em nossa vida Entraram São como a radiação De um corpo negro Apontando Para a expansão Do universo Porque a frase O conceito Enreda o verso E sem dúvida Sobretudo o verso É o que pode Lançar mundos No mundo Tropeçava Nos astros Desastrada Sem saber Que aventura E a desventura Dessa estrada Que vai do nada Ao nada São livros Eu do ar Contra a cultura